Sejam todos bem-vindos a mais um recital de violoncelo, um recital muito especial que o Matheus preparou com bastante carinho e muita dedicação. Então, para a gente aproveitar bem esse recital, vou pedir para a gente deixar o celular no silencioso, evitar se mexer e conversar para não desconcentrar o nosso artista, tá bom? Então, recebam com palmas o professor Jonathan Moyer e o formando Matheus Molina. É bom tocar Brilha, Brilha de Chinesse Sur. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu vou tocar a canção francesa, canção buchórica. Amém. Eu vou tocar a canção francesa, canção buchórica. Amém. 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 Eu vou tocar bem na percancinha de Peter Schultz. Amém. 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 Eu vou prestar cargo no letro em dó de J. Sebastião. Amém. 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 Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ai, que bom. Então, essa é uma das partes mais importantes que eu acho, que é o momento do compositor. E esse projeto aqui do Centro Suzuki começou primeiro com o violino, né, Pamela? Com o violino, com a viola, e começou a dar muito certo com o violoncelo. Porque é um momento que a criança trabalha a criatividade dela, né, de criar. Então, ela se inspira em compositores não só das músicas, mas de outras pessoas que se formam, né? Aí o Mateuzinho vai contar como foi que essa música surgiu. Você pode falar um pouquinho? Ah, você pode falar sem microfone. Não precisa. Essa música surgiu quando, numa parte dela, eu me inspirei numa composição de outra pessoa, da filóquia, que se chama O Retorno do Rei. Ela se chama O Retorno do Rei. da filóquia, que se chama O Retorno do Rei. E a filóquia Ayala. Amém. 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 Porque esse projeto não funcionaria sem a ajuda desse tripé maravilhoso das pessoas. Amarem e o Etihad. Então, chamamos também os pais aqui, para a família. Não vou ficar uma coisa, tá? Não vou ficar uma coisa. Estou escritando tanto essa música do Mateuzinho que eu acabei fazendo uma versão dela, porque fiz uma só que estou menor. Obrigado a todos pela presença Um restauro pequeno Com a família Uma era importante Ele é a conquista do Matheus De dois anos de trabalho Não achei que você gostava Não achei que você gostava Agradecer ao Centro Suzumi Que hoje está aqui a apresentar A professora Fana A professora Clarice O Centro Suzumi permite Que isso já aconteça Por causa desses profissionais maravilhosos Desse método maravilhoso Que envolve tanta gente Já realmente Estou querido Agradecer ao professor Jota Que recentemente conhecemos Que se tornou parte desse momento Do ápice desse momento De dois anos de trabalho Em especial agradecer à professora Clarice A professora Clarice A gente conheceu há três anos Mais ou menos três anos Mais ou menos nessa época Ela correu Mais ou menos três anos Ela foi ao projeto de realização Do NB Na época o Matheus falava Que ia tocar barilhinho Não sei porquê Ninguém sabe E aí Nós não conhecemos a professora E ela foi E apresentou o garmocello Um instrumento imponente E vocês estão tão unidos Ela achava as crianças Para tocar em violoncelo Enquanto ela tocava Ele encostou na caixa Naquele momento Ele decidiu Que iria violoncelo E ficou Tomou essa decisão E ficou Isso foi há três anos Que a gente conheceu Depois em agosto Depois em agosto Foi só que começamos as aulas E desde então Contamos com a professora Clarice Uma pessoa de muitos atributos E eu destacaria aqui Os atributos Da alegria Do carinho E da generosidade Uma pessoa de grande generosidade Que com certeza É importantíssima Para atuar O estudo do Mateus Mais é Porque o pai é muito rico E a professora Clarice É o que contrabalanceia E meu filho Meus parabéns Isso aqui é a conquista Sua Dessa etapa da vida A vida fica de etapas E você escolheu Há muito tempo Uma etapa da sua vida Que é o profissão E hoje você está Concluindo uma etapa E virão muitas outras Uma etapa que você escolheu E a vida é feita de etapas E para vencer essas etapas Você precisa de disciplina Persistência E eu tenho certeza Que a música Te ensina diariamente O significado De essas duas palavras Disciplina Persistência E esse menino tem só A tecnologia Aguentando o pai Estudando E eu trouxe Para encerrar Coincidentemente Eu tenho lido Esse livro Nos últimos dias Pedido muito Do Samuel E apesar Dos protestos De uma vez Já não aguenta Mais esse livro O Samuel quer todo dia E essa semana Eu percebi Tem um pouco a ver Com o nome do livro Há os lugares Aonde você irá De Dr. Suz Nas palavras iniciais Do livro Ele diz Parabéns Hoje o dia é todo seu Você vai a lugares recrentes Viver coisas que nunca viveu Você tem o cérebro na cabeça E sapatos nos pés Você pode seguir Na direção que quiser Então meu filho Você tem o cérebro na cabeça E tem sapatos nos pés E você Nessa etapa da sua vida Está preenchendo o seu cérebro Com coisas grandes Com virtudes E com música Continue preenchendo o seu cérebro Com muitas virtudes Com muita música Deixa que o sapato A gente compra Beleza? Para encerrar Em ofertas finais Ele diz O seguinte E eu fiz uma adaptação Em ofertas finais Uma versão Em ofertas finais Então seja seu nome Mateus ou Ganileu Mate ou Abacate Pedro ou Arabeu Teteu ou José da Silva Abreu Você vai conhecer lugares incríveis Hoje o dia é todo seu Sua montanha não pode esperar Um, dois, três E já Obrigado Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três